A reunião foi realizada no gabinete do prefeito e contou com a participação de representantes de órgãos de segurança da cidade, além de secretários de vários setores. Um dos assuntos discutidos no encontro dessa semana foi o carnaval. Bem, para a Polícia Militária é muito importante essa reunião, tendo em vista que nós trabalhamos em conjunto. O sistema de segurança pública é composto por vários órgãos e cada um fazendo a sua parte. O objetivo principal, que é a paz social, que é a manutenção da ordem pública, ele é conseguido. Principalmente agora que começa o carnaval, é você ter uma disciplina. E nos últimos dois anos, nós não tivemos nenhum incidente, porque uma das iniciativas também foi fazer com que os ambulantes não vendessem álcool e trazer um carnaval familiar. Isso é um dos eventos que nós estamos dizendo. Então, uma série de coisas que são educacionais para a população, para trazer uma cidade mais tranquila e mais segura. Na reunião também, é feito um balanço das atividades desenvolvidas em 2014 e foram elaboradas estratégias para 2015. Revigorar um planejamento para 2015, onde a gente espera poder oferecer de forma integrada e participativa, melhor condição, maior tranquilidade, maior passo para as pessoas. Representantes dos Conselhos de Segurança Pública também participaram da reunião. Discutir os assuntos relacionados à segurança e tentar realmente trabalhar na redução da criminalidade aqui na cidade de Postos de Causa e deixar cada vez mais a população de Postos de Causa mais tranquila, tentar fazer o possível para que todos fiquem um pouco mais tranquilos aí. Legenda Adriana Zanotto